E agora vem a parte mais legal, estou chegando aqui para encontrar o meu amigo Trinca, para começar a mostrar porque esse produto é diferente. É incrível, eu estou impressionado, Alê, com todas essas áreas sensações que tem aqui no empreendimento Pinguarulhos. E nós estamos agora na primeira área, comenta um pouquinho sobre essa área, Alê. Trinca, você já ouviu falar em co-working em Minha Casa Minha Vida? Não, meu amigo, eu estou encantado com esse co-working aqui. Até nesse momento que a pessoa tem um espaço bacana para trabalhar, é um ambiente muito bacana. Vocês criaram uma área de sensação para a pessoa ter a ideia do espaço, é isso? Isso aqui é mais uma das ideias do Jean, no meio de alguma madrugada de final de semana, ele ligou para a gente e falou, se a gente faz um apartamento decorado, por que a gente não pode fazer a área comum decorada? Por que a gente não pode trazer a experiência para dentro do plantão? Então, a gente vai passar por outros lugares, que agora, a última invenção, ele fez a gente correr atrás do cheiro, do chocolate da cozinha. Então, você vai sentir tudo isso quando você trouxer seu cliente para cá. Nossa, que bacana isso aqui. Tem uma sala de reunião, não é isso? Exato. Esse espaço de co-working, ele é pensado para quê? Primeiro que o cara não precisa reservar um espaço de escritório no apartamento dele, não precisa ocupar um espaço para fazer isso. Segundo que ele tem uma sala de reunião, ou seja, ele consegue ter um espaço mais reservado, a gente sabe que no Minha Casa Minha Vida tem muito profissional autônomo, que muitas vezes não tem escritório, não está trabalhando sempre por aí, ele pode trabalhar no condomínio, interagir com os vizinhos, eventualmente fazer negócios. Com certeza. Ou se tiver filho, o filho tem um lugar para estudar tranquilo, mais reservado, sem o barulho do apartamento. E tem uma área externa ainda do co-working, não é? Tem isso também. O co-working, ele tem uma parte interna e ele tem uma ilha externa. Se o dia estiver bonito, você pode trabalhar curtindo o ambiente do resort. Então, vamos lá.